Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho com esse vídeo, gente, pra falar aí com vocês, né? Mostrar esse lindo tapetão de sala que eu estou aí apaixonada. Inclusive, o passo a passo já está disponível aí no canal pra vocês, tá bom? Obrigada se você já puder deixar o like aqui nesse comecinho de vídeo. O que eu venho falar hoje pra vocês é por que que eu separei a aula em quatro etapas, tá bom? Então, veio bem a calhar, gente, que eu tava aqui fazendo esse tapetão de sala, né? Que é algo que demora aí pra fazer. Acho que eu mesma estou trabalhando nele quase dois meses. Por quê? Eu concilio, assim, né? Com as minhas vendas. Eita, o Tom chegou. Vai assim, né, gente? Eu faço conciliação com as minhas vendas, com outros passo a passo aqui no canal. E também, gente, eu pego e... Ai, vou ter que tirar você, né, Tom? Né, Tom? Como que a cliente vai gostar de saber que tem um gato que já deitou no tapete dela e tomou banho? Não é todo mundo que gosta de gato, Tom? Tom? Ai, gente, eu tô aqui na dúvida. Se eu corto essa parte, se eu não corto essa parte. Eu sempre espero aí o Tom tá dando as voltinhas dele pra eu poder gravar quando eu tenho a intenção aí de estar vendendo a peça, né? Bom, gente, vamos lá. Eu acho que eu não vou... Eu não vou... Eu não vou editar, não, gente. Eu vou deixar assim um pouquinho, vocês verem o Tom. Que esse canal, acho que deveria chamar assim, Cate Tom Crochê, né? Porque esse canal também é um pouco do Tom. Né, Tom? Cate Tom Crochê? Vou mudar o canal, tá bom, Tom? Dá muito trabalho. Vou tirar ele aqui, gente. Vamos ver se ele se comporta. Em Tom, em Tom, né, Tom? Pus uma caixinha ali. Então, eu voltando. Não deu certo, gente. Não deu certo. Então, aqui o jeito, gente, foi colocar o Tom na garagem. Amassei um papelzinho, né? Quem tem gato sabe que quando a gente amassa um papel, eles ficam doidinhos e vão lá brincar. Ele tá distraído lá e eu rapidinho pra falar aqui com vocês. Um vídeo, né, pra mostrar pra vocês esse lindo tapetão. Falar que o passo a passo está disponível aí no canal já pra vocês, tá bom? Quero também falar por que que eu separei a aula em quatro etapas. Vou falar aí por quanto que eu vou vender esse tapete, tá bom? Falar o material rapidinho aí pra vocês. Não vai ser um vídeo longo. E o principal aqui, gente, é falar por que que eu dividi a aula em quatro vezes que eu achei que eu precisava dar uma satisfação pra vocês entenderem, né, como que funciona a logística de ter um canal aí no YouTube, tá bom? Então, eu agradeço se você já deixaram a sua consideração, gente, clicando no like e me deixa muito feliz também se você deixar um comentário. E eu quero começar aqui falando, né, gente, justificando por que uma aula dividida em quatro etapas. Pra vocês entenderem, tá bom? Vocês que acompanham aí o canal da Cate Crochê, outros canais no YouTube, vocês não fazem ideia aí a dificuldade que a gente tem de gravar o passo a passo, editar, juntar todas as partes, né, ainda deixar aquelas partes que precisa ter escrito na tela. Então, é um trabalhão que a gente tem e a gente faz aí com carinho, com amor aí nessa linda arte que é o crochê, tá bom? Então, chegando aqui, gente, no mês de férias, o que que acontece com a minha rotina? Fica mais difícil de eu conseguir gravar o passo a passo, um vlog, né, com um mês de férias. Mesmo porque eu acabo aí ficando alguns dias fora de casa e às vezes eu fico até duas semanas aí fora de casa, tá bom? Então, não tem o dia certo, né, mas eu fico aí muito tempo. A gente pega aquele dia, aquelas semanas de férias, né, pra correr nos médicos, fazer check-up, né, e tudo mais, ainda viaja com a família, né? Então, a gente fica um tempo fora e eu fujo aí dessa rotina de gravação. E eu tô numa correria tão grande aqui, eu parei pra respirar um pouquinho, gente. Eu vou falando, eu vou ficando tão cansada. Então, aqui, voltando com vocês, aproveitei que eu estava aqui há meses fazendo esse trabalho, acho que eu tô há dois meses fazendo esse tapetão de sala, tá bom? Porque eu fui conciliando com as minhas vendas, né, com as minhas clientes. E eu fui conciliando aqui com outros passo a passo que tem aí no canal disponível e também com a rotina do lar. Então, eu fui subindo esse trabalho de passo a passo aos poucos pra vocês, né? E como entrou no mês de férias e eu vou estar alguns dias, algumas semanas fora da minha rotina de gravação, veio bem a calhar eu ter essa aula pronta. Olha que legal, tá bom? Então, como eu não vou ter aí condições de estar gravando outros vídeos, eu separei a aula em quatro etapas. Nesse trabalho em especial, é possível separar a aula, gente, porque um tapetão de sala, ele não é construído aí tão rápido, né? Tem a parte aqui do começo, né? Que vai bem rapidinho. Você se anima, porque vai bem rápido. Vai quando chega aqui, o negócio vai enroscando. E a cada carreira, né, vai demorando, gente. Não imagina como foi difícil pro Tom me deixar em paz. Pra eu poder gravar aqui, gente, foi muito difícil, né? Depois aqui eu vou dar uma limpada, né, nesse tapete. E guardar, eu vou tentar aí estar vendendo. Caso não consiga, eu vou pegar pra mim, porque ficou muito bonito na minha sala. E outra coisa, se eu pegar pra mim, eu vou fazer dois tamanzinhos pequenininhos desse mesmo modelo, né? Que esse modelo você faz o tamanho que você quiser. Eu vou fazer um tamanho aí um pouquinho menor de suplá, pra colocar do lado da minha estante, um de cada lado. Se eu for ficar com esse tapete. Aí, o dia que eu colocar esse tapetão na sala, né, eu coloco também os centrinhos de mesa do mesmo... O centrinho, né, de mesa que a gente fala. Mas vai ficar na estante. Quero fazer. Vamos ver se eu consigo, né? Se eu fizer, eu falo aí pra vocês. Mas tudo isso, gente, é pra falar que você pode fazer o tamanho que você desejar, tá bom? Então, por ser um tapetão de sala, você não consegue fazer rápido, rápido. Então, eu achei a oportunidade, como eu vou estar longe aqui de casa, né, algumas semanas... A oportunidade de dividir a aula e ter vídeo aí no canal, tá bom? Pra vocês. Então, aqui, a primeira etapa, você sobe a hélice, né? A segunda etapa, você fecha, né, essa pétala, a hélice, a pétala. A terceira etapa, você constrói esse triângulo aqui na ponta. E a quarta etapa, que é opcional, você faz essa partezinha aqui, que tem esse efeito furadinho. Mas, se não for da sua vontade, é só seguir com ponto alto. Não precisa fazer essas correntinhas, tá bom? Então, aqui, esse tapetão, gente, eu dividi a aula porque eu precisava aí ter vídeo no canal. E também é algo que você não consegue fazer tão rapidinho numa videoaula só, né? De um dia pro outro, tá bom? Se você for fazer esse trabalho, escreva aqui pra mim qual cor que você vai fazer, tá? Que eu vou gostar de saber. Essa cor aqui, eu até esqueci de mencionar no passo a passo, gente. Ela é considerada azul piscina da marca Euro Roma, tá? Mas, ele lembra aí um azul turquesa, né? Se bem que o azul turquesa, ele puxa um pouquinho pro verde. Então, eu acho que é um azul piscina mesmo. Quando chega perto, assim, ele fica bem clarinho. Mas, ele é um azul muito, muito lindo mesmo. Se eu tivesse coragem, gente, e tempo, né? Eu acho que é mais tempo, porque quem ama fazer crochê gosta de fazer crochê mesmo. Eu faria de várias cores, tá bom? De várias cores, pra eu poder aí estar tendo opção pra vender nas plataformas de venda, né? Já que venda diretamente, pra mim, aqui é um algo bem raro de acontecer. Então, aqui, gente, esse tapetão de sala, na minha tensão de ponto, ficou com 1,30m de diâmetro. E eu gastei aproximadamente 1,4kg. Menos, tá bom, gente? Eu arredondei. 1,4kg. Então, você... E aí, a barbante, espessura número 6. Como o meu ponto aí, ele é apertado, o barbante, espessura número 6, ele ficou bem firme. Olha só. Tá? Ele tá um tapete firme, ele não tá um tapete mole. E também não tá embabadado, né? Nem sobrando ponto, tá bom, gente? Espero que quando vocês forem fazer o de vocês, também fique perfeito assim. Então, aqui, gente, eu fiz com barbante espessura 6, tá? E agulha 3,5mm. Mas você pode fazer com a espessura da sua preferência. Se o seu ponto é muito largo, né? Eu aconselho você fazer com barbante 8 ou com uma agulha menor, se for fazer com barbante 6, tá bom? E você faz aí do tamanho que você desejar. Esse aqui ficou 1,30m de diâmetro, ficou ótimo. E sobre o valor de material, gente. Se você comprar um cone de barbante, aqueles grandes, de 1,8kg, dá pra fazer. E sobra bastante material, tá bom? Porque ele ficou aqui 1,4kg. Então, se você comprar um cone grande de 1,8kg, vai sobrar bastante material. Esse cone grande aqui, aqui na minha região, né? Eu consigo comprar ele de 50, 55 reais. Então, vamos considerar que o material eu gastei 50 reais. Eu tenho uma política de preço assim. Quanto que eu quero de mão de obra? E depois eu vejo quanto que foi de material e somo. Gente, eu tô aqui, né? Analisando ainda, né? Mas eu não faço uma encomenda assim. Não quero pegar uma encomenda de tapetão sem ser o mínimo 300 reais minha mão de obra, tá? Então, por isso, gente, fica difícil, né? A gente conseguir encomenda. Porque eu acho justo minha mão de obra, no mínimo, ser 300 reais. E olha que tá pouco, tá? Mas muita gente não vai achar que é pouco pagar em torno de 350 nem o tapete. 50 seria o material e 300 a minha mão de obra, né? Então, é difícil de vender quando a gente coloca um valor aí na mão de obra que a gente acha justo. Então, a gente acaba aí até baixando o preço, tá? Mas como a intenção aqui minha, gente, é mais ter passo a passo no canal do que realmente estar aí vendendo as peças, né? Espero aí que vocês aproveitem esse passo a passo. Que possa pegar encomenda, tá? E que se esse vídeo aqui de passo a passo, de vlogs e dicas que tem no canal, vem ajudando vocês, gente. Me ajuda muito se você também deixar o seu like, tá bom? Então, por motivos aí de logística que eu vou estar aí fora, né? Da minha rotina de gravação de crochê durante duas semanas. Veio bem a calhar. Eu consegui dividir a videoaula. Que aí eu consegui também ter alguns vídeos pra vocês, tá bom? E o meu valor de venda pra esse tapete, minha mão de obra é o mínimo, 300 reais. Colocando aí o barbante, 350. Se eu conseguir vender, tá bom? Eu até faço algum vídeo aí pra vocês. Mas, eu tô bem aqui pensando em ficar com esse tapete pra mim. E se você ficou até o final, muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.